Vem aí mais uma edição do Cate Live Festival, especial de peças e serviços. Descontos, lançamentos e ofertas imperdíveis para você comprar, comprar, comprar. Quando é, Botini? No dia 5 de agosto, às 10 da manhã, ao vivo, comigo, Botini, no YouTube da Pesa Cate. Clique no link abaixo e faça o seu cadastro para participar. Vai valer a pena, o evento será imperdível. Não espere mais, faça o seu cadastro agora e receba informações exclusivas sobre este mega evento online. Vem pra cá!